Essa é uma denúncia que foi feita pela Associação de Anestesistas, os médicos do HGV, do Hospital Getúlio Vargas, que é o maior hospital do estado do Piauí, estariam com quatro meses de salário em atraso. Ela também foi registrada na página do ex-deputado Luciano Nunes, que é o presidente regional do PSTB. Os médicos com quatro meses de salário em atraso, bem como a cooperativa dos anestesistas, também registrando esse atraso, viu, Paulo? As equipes sobrecarregadas e precisando de pessoal para realmente ajudar nesse trabalho. Na verdade, o combate ao Covid deveria ter sido mantido um hospital de campanha. O Hospital Getúlio Vargas é um hospital de resolutividade. Desde o começo, nós dissemos que fazer o hospital de campanha, eu acho que você deve se lembrar disso, seria um exagero quando se tem toda uma estrutura no terceiro andar do HGV sem qualquer utilização. Acredito que o governo deva ter dado ouvidos a essa consideração, não minha, mas de outros setores da sociedade, a essa consideração crítica e finalmente aberto esse andar para atender os pacientes da Covid-19. Mas é importante ressaltar também, Paulo e ouvintes da FM Cultura de Teresina, que o HGV é o principal hospital público do Piauí. Ele foi fundado em 1941, durante o Estado Novo, e funcionou durante muitos anos como hospital de urgência e emergência, mais precisamente até o ano de 2007, quando se inaugurou o HUT, que é o Hospital de Urgência de Teresina Zenon Rocha. Hoje é tido como um hospital de alta resolutividade e somente os casos de maior complexidade, sobretudo no campo cirúrgico, são encaminhados para o HGV. Bom, o que define essa situação, no meu ponto de vista, é preocupação para tanto familiares de pacientes quanto para a própria sociedade em virtude dessa dificuldade. E o pior de tudo é que os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, enfim, eles estão proibidos por uma determinação judicial de fazer qualquer manifestação pública sobre esse assunto. Então, se há o registro por conta da manifestação do ex-deputado, e eu estou fazendo aqui, é exatamente porque eles não podem lançar notas, eles não podem fazer movimento de paralisação para pressionar o governo a atualizar os seus vencimentos, porque, segundo essa decisão, é um setor essencial e que não pode ser paralisado. Mas que poderia se paralisar com a garantia dos 30% regulamentares e que estão previstos na lei para se garantir o funcionamento base da estrutura hospitalar. Então, eu sinceramente, algumas coisas a gente não entende e o fim de tudo é que a população é que paga o preço desse descaso com os médicos do estado do Piauí, em um dos maiores hospitais, tanto do Piauí, quanto também regional, porque foi por conta dessa estrutura existente no Hospital Getúlio Vargas que se trouxe todo esse atendimento que vem de outras cidades, de outros lugares para o Hospital Getúlio Vargas, em Teresina, em função da resolutividade, da altíssima competência do seu corpo de profissionais para atendimento de urgência, emergência e, mais recentemente, para a alta complexidade e, agora, também para o Covid-19.